O prazo para o cadastro no passe livre estudantil termina amanhã, terça-feira. Então, atenção para essa notícia. Eu vou conversar com o Ricardo Costa, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, que vai trazer as informações para você a respeito desse assunto. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos atender. Conta para a gente, então, amanhã, para aquela pessoa que precisa renovar ou fazer a primeira inscrição? Então, amanhã é o último prazo, dia 31 de agosto, para todos aqueles estudantes que precisam fazer o cadastro, nesse caso, são aqueles novos estudantes, né, nunca tiveram o programa, ou o recadastro, para o caso daqueles estudantes que já têm o programa feito em outros anos, há dois, três anos atrás, e eles têm a oportunidade agora de reativar mediante esse recadastro, que nada mais é do que uma atualização cadastral. Então, nós chamamos os estudantes, a gente faz um apelo para que eles se inscrevam no programa, que é um incrível programa de mobilidade social do governo do estado de Goiás, e as inscrições começam só até amanhã, dia 31 de agosto. Agora, se comparado a outros anos, o número de pessoas que já cumpriram a sua obrigação de fazer a inscrição, está normal ou está muito abaixo do que vocês esperavam? Ainda está abaixo, Luares. Nós temos aí um número de um pouco mais de 60 mil estudantes que fizeram a inscrição. Em outros anos, fora de pandemia, a gente teve uma numeração muito maior, de 100, 110 mil estudantes. A gente acredita que, devido à pandemia, as aulas ainda estão em regime híbrido, é que os estudantes, muitos deles que ainda estão em casa, não estão fazendo o seu recadastro e o seu cadastro. Mas, com o avançar da vacinação, pode ser que as aulas retornem a qualquer momento. Então, é bom que o estudante faça a sua inscrição, para que, retornando às aulas, ele tenha em mão, tenha em posse o cartão do passeio educativo, e poderá utilizar para ir de casa para a escola, da escola para casa, de uma maneira absolutamente gratuita. O prazo termina amanhã. Quem não fizer essa inscrição até amanhã, vai poder fazer em outros períodos ou não? Amanhã é o último prazo para quem quer fazer o cadastro ou o recadastro. Esse programa é aberto duas vezes no ano. No ano que vem a abertura, em fevereiro e março, e agora é no meio do ano. Então, a previsão é de que se abra novamente o cadastro no próximo ano, no início do ano. Então, é isso que a gente pede que os estudantes não percam esse prato. Aproveite até amanhã e faça a sua inscrição. Através do site que eu estou mostrando aqui, que é o juventude.gov.gov.br? Exatamente. Basta acessar o site juventude.gov.gov.br e tem a opção de cadastro, recadastro, ou aqueles estudantes que estão com seu cartão bloqueado, também pode fazer o desbloqueio do site.